Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Estamos aqui no final da semana, sexta-feira, sempre o Compom da Tese. Vale lembrar, as notícias ficam aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser explorar um pouco mais. Sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha visão sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Lembrando sempre, temos o abertura de mercado todo dia da semana com mercado. Esse feriado a gente não teve, por exemplo, porque não tem mercado para abrir, certo? De forma que ali eu consigo dar um pouco mais de coisa, de coisas menos relevantes na semana, que a gente faz um apanhado da semana em geral. A gente começa com as exportações da China, que caíram nesse mês 8,8% year near, e importações 7,3% de queda year near. Está mostrando a continuidade do que a gente viu no mês passado, de modo que confirma um arrefecimento na economia chinesa, que é algo que a gente vem acompanhando há bastante tempo. O governo fazendo o movimento de reforma ministerial, agora começando a la cor, então agora aparentemente 11 partidos, 317 deputados a favor do governo Planalto. Imagino eu que muito mais para questões econômicas do que para questões de costume, então não é propriamente algum nível de confirmação de o governo agora consegue fazer o que quiser. Isso inclusive reforçado por alguns partidos desses que entraram com o ministério, já falando que não estão fechados com o governo, só vão efetivamente participar de forma casada com, e aí abre aspas aí, ideologia do partido, porque no Brasil o partido tem pouquíssima ideologia, mas muito mais disposto a votar com o governo no que tange questões econômicas e referente ao fiscal, e por aí vai. O governo também reservando R$3,7 bilhões para o Minha Casa Minha Vida no orçamento de 2024, uma alta de 41%. Se for realizado, a gente tem o Minha Casa Minha Vida no ano que vem, bem mais forte do que esse ano, que deve favorecer todas as construtoras civis que têm vínculo com isso no portfólio mais forte, a gente tem ali MRV principalmente, e Cirela um pouco mais, a Melnick muito pequena nesse portfólio, muito mais focada em alta renda. O governo também estudando, agora saiu sexta-feira, liberar até R$14 bilhões do FGTS, isso daí deve trazer uma forte demanda ali no varejo, o que acaba favorecendo várias das operações do portfólio, é positivo para a gente. Ah, Cassiano pressiona a inflação, a gente tem que ver como é que vai entrar no encaixe ali da inflação como um todo, mas não acho que uma pontada dessa pressiona estruturalmente a inflação, então talvez dê algum nível de demanda mais forte no curtíssimo prazo, mas nada que afete a inflação estrutural. O PIX atingindo novamente mais um recorde de transação diária, 152 milhões de transações, 152,7, diga de passagem. Então assim, melhorando e continuando a consolidação desse método de transferência financeira e pagamentos como um método ali muito central para a economia brasileira, o que é bem positivo, mas afeta negativamente teses das adquirentes, as operações de maquininha. E por último aqui no geral, o número de investidores da B3 batendo recorde novamente, a consolidação do mercado financeiro de renda variável brasileira, cada vez mais com participação dos CPFs. Falando de operações que não estão no portfólio, a infracommerce caindo fortemente ali com o novo aumento de capital, a análise feita na quarta-feira no canal, então já disponível avaliando, incluindo esse follow-on no que a gente tinha visto no trimestre anterior que a gente já tinha analisado a infracommerce, se não me engano, no primeiro trimestre. Então, bem explicado lá. Como é que eu vejo nesse momento? Eu vejo como o movimento como um todo uma melhoria médio e longo prazo, especialmente com a recuperação do resultado. Explicado no canal. A Vitro é a maior líder no mercado de educação à distância no Brasil, com a Unicelv e Unicessumar, essa é difícil de pronunciar, migrando da Nasdaq para a B3 e a primeira vez que isso acontece, algo que a gente vai observar e vamos ter análise da Vitro assim que isso acontecer, uma vez que a operação vem para cá. A gente começa a avaliar ali junto com as de educação, que a gente já tem aí três no portfólio, Cruzeiro do Estudo Educacional, Edux e a Cogna. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Via lançando a oferta primária, mais do que comentado no canal, vídeos e shorts e reels e o Diabo A4. Então, assim, muita informação no canal, tem um BEM explicando a estruturação do follow-on, super tranquilo, com o médio e longo prazo da operação. A gente teve agora a questão mais recente aí que foi postada hoje no Reels, justamente a questão da dificuldade de fazer essa reserva junto a corretoras. Tivemos respostas da Modal Mais no canal, tivemos liberação do Banco Inter e por aí vai, tudo ali explicado no canal e liberado ali para a galera assistir, ver e poder justamente se informar um pouco mais. A Moble, dizendo que não existe ainda um acordo acertado com a Tokstok, que acabou ocasionando a devolução daquele ganho no dia anterior, quando achava-se que ia ter uma fusão entre Tokstok e imóvel. Isso também comentado no canal, especialmente nos seleções que saiu da live de segunda-feira. E para fechar aqui as ações do portfólio, a gente tem a Minerva captando 900 milhões de dólares por nota de crédito fora do país. Isso daí justamente é uma das formas que ela deve financiar a compra das 16 plantas da Marfrig, mais o centro de distribuição. Então, nada além do esperado, tem um BEM comentando toda a operação da compra das plantas da Marfrig pela Minerva no canal. Passando aos podcasts, a gente tem CBN com a Vera Magalhães. A Vera Magalhães, aliás, fez sucesso aqui nessa semana. Comentando a ideia do Lula de botar o voto do STF como secreto. Está falando, inclusive, que é inconstitucional, explicando profundamente aquilo. Na sequência, ela falando da questão do Toffoli tomando decisão monocrática, anulando ali, virtualmente anulando a delação da Odebrecht, explicando profundamente. E, na sequência, mais uma aprofundando um pouco mais o reflexo dessas decisões e como aquilo ali deve afetar política, segurança jurídica no Brasil e por aí vai daqui para frente. mostrando o quão equivocado aquela decisão foi e que nada mais é do que, claramente, uma tentativa de se aproximar do executivo atual pelo Toffoli, que teve toda uma questão de ter negado o Lula a visita ao enterro do irmão e por aí vai. E, por último, aqui, o The Big Take da Bloomberg está falando do quão difícil é a mudança da Apple, de um iPhone, Apple iBook, por aí vai, para o sistema Android e aí, muito mais por curiosidade, eu achei bem interessante para mostrar ali o quão difícil é a troca de ecossistema e quão relevante cada vez mais a questão da existência do ecossistema nesse tipo de questão. A questão do Google ali com Google Maps e por aí vai e a questão da Apple do outro lado. E dúvida! Dúvida eu sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida e vale lembrar quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Amanhã a gente tem o início daquele final de semana com várias análises. Tivemos InfraCommerce e PortoSeguro nessa semana e a gente deve fechar com mais várias análises durante o final de semana precisando de mim como sempre. Estou sempre no início. Valeu, beijão!